O mais importante é a gente saber identificar quando a tendência pode ser fútil e quando a tendência pode ser útil dentro do nosso guarda-roupa. Quando a tendência é fútil é quando você compra só porque todo mundo está usando. Gente, quem aqui... Agora vocês vão ter que se entregar, tá? Quem aqui já deixou de usar uma tendência ou teve uma dificuldade ali logo que a tendência surgiu olhava para a tendência, torcia o nariz e falava meu Deus, Deus me livre, não vou usar. Coisa horrível, ridícula. Mas aí depois de um tempo, aí todo mundo começou a usar aí você olha para o lado e você já começa a achar interessante aí você foi lá e aderiu à tendência. E aí essa tendência já estava no ciclo de declínio e ela já estava saindo porque todas as tendências têm um ciclo de duração as macro tendências têm um ciclo maior, como eu falei ela pode ter um ciclo de 3 a 5 anos mas pode inclusive chegar a marcar uma década inteira. Mas o fato é que algumas têm macro tendências elas duram 3 anos e aí a pessoa demora tanto para aderir a hora que adere, aí olha para o lado já ninguém mais está usando aí fala, ah, mas as tendências passam rápido demais. Mas às vezes a pessoa fica esperando todo mundo estar usando para usar aquela tendência e às vezes até com medo da tendência sair logo de moda. Então, é muito importante a gente avaliar a tendência isso faz sentido no meu estilo pessoal? Faz sentido dentro das mensagens que eu quero transmitir? Faz sentido dentro do meu estilo de vida? Aí você vai lá e adere adere logo no primeiro momento. Por quê? Porque assim, essa tendência vai ter um ciclo maior você vai usar essa tendência dentro de um ciclo maior onde ela está na atualidade e você consegue essa imagem mais moderna, mais atual usando também a tendência a seu favor. Agora, se realmente você olha essa tendência não faz sentido para você não tem nada a ver com o que você quer transmitir não tem nada a ver com as suas prioridades com o seu estilo de vida você não vai ter nem ambiente para usar essa peça então, não adere mesmo que todo mundo esteja usando porque é muito provável que essa peça vá ficar parada no seu guarda-roupa porque se ela não se encaixa no nosso estilo de vida e no nosso estilo pessoal a gente não vai ter peças para conversar com aquela peça e a gente também não vai ter ambiente para usar essa peça então, quando a gente só adere porque todo mundo está usando é realmente muito fútil da nossa parte fazer a escolha só por esse motivo tem que ter algo a mais para contribuir nessa nossa escolha quando a tendência é útil? quando você compra porque amou a tendência e ela faz todo sentido dentro do seu guarda-roupa aí sim a tendência é útil então, é por isso que a gente tem que olhar para as tendências com calma sem preconceitos sem julgamentos e ver quais delas podem contribuir no seu estilo pessoal e quais não porque com certeza a gente não precisa sair aderindo a tudo tem muita coisa, gente muita coisa mesmo que eu não uso e pode parecer porque como eu tenho um estilo muito criativo eu posto muitos conteúdos de recebidos e falo muito das tendências pode parecer que eu uso tudo mas isso não é verdade quem parar para analisar um pouquinho os vídeos vai perceber que às vezes eu faço a escolha de uma cor de uma estampa mas dentro de uma modelagem que aí faz parte do meu estilo pessoal então todas as peças e também quem acompanha o canal e quem acompanha o Instagram sabe que tudo aquilo todos os recebidos são peças que efetivamente eu uso porque fazem sentido no meu estilo de vida fazem sentido no meu estilo pessoal e tem várias tendências que eu passo mesmo eu passo eu vou citar um exemplo estampa de lenço eu acho extremamente elegante é uma estampa clássica mas inclusive eu citei ela em um vídeo de tendências assim que o Animal Print voltou a estar em alta eu fiz um vídeo sobre estampas e eu citei esse tipo de estampa para mim dentro do meu senso de estética dentro do meu estilo pessoal não faz tanto sentido e eu não aderi a essa tendência eu não faço esse tipo de conteúdo ai tendências que não vou usar tendências que que não são elegantes ou que são bregas eu não gosto disso porque eu acho que não existe melhor e pior não existe certo e não existe errado na moda existe aquilo que faz sentido dentro do nosso desejo de imagem né então no meu desejo de imagem essa era uma estampa que não fazia sentido e eu não aderi é neon é um é um tipo de de cor que eu tenho muita dificuldade de usar e até mesmo em acessórios é eu não consegui não aderi nada e ainda mais agora né que voltou no look total neon eu não aderi é qual mais uma recente agora o também o tie-dye apesar de eu ter um estilo super criativo e eu gostar de mix de estampas eu gostar de combinação de cores no look o tie-dye pra mim é uma estampa confusa eu acho difícil de combinar eu tenho um lado criativo mas eu também tenho um lado muito prático então o tie-dye pra mim é algo que dificulta e eu não gosto de nada difícil a minha estampa favorita por exemplo são as listras por quê? porque as listras são estampas de forma simples é uma estampa de forma simples e extremamente versátil extremamente fácil inclusive de criar mix de estampas de combinar com outras texturas então ela é versátil porque também ela vai desde o clássico até o casual então é uma estampa que pra mim é muito prática e faz muito sentido dentro do meu desejo de imagem e é isso que a gente tem que avaliar né e se a gente consumir dessa forma as tendências podem ser sim várias delas ser muito úteis no nosso guarda-roupa e aquelas que não são a gente passa não tem problema nenhum a gente investe naquelas que realmente faz sentido pra gente e que vai ter uma longevidade maior no nosso guarda-roupa December 1 Цeleria